Olá amiguinhos, tranquilidade? Pois bem, o Alux depois dessa enorme queda, ele vai cair Dois botamontes vão aparecer Lembrando que a parte de trás desse monstro é feminina, então ele é mais fraca Muito bem, vai aparecer dois Então é bom que é um lugar também a gente usar a Shotgun Infelizmente não existe nada nesse game, eles foram tentando matar a gente Mas vamos sair rolando e tal 4 ou 3 tiros esse monstro já morre, então realmente não vai ser muito difícil Porém a Shotgun só suporta 6 palas Então se o monstro necessitar de 4 tiros vai ficar um pouco complicado Porque a gente vai ter que recarregar e tal Mas tranquilo, aqui a gente vai conseguir matar ele fácil A gente vai enfrentar... Aliás, vai ter que resolver um enigma E vai ser bem simplesinho Vingança, vocês coloquem a espada Aqui vocês coloquem a árvore A tristeza, vocês coloquem a vela Aqui o cala-se E aqui o homem é julgado Prontinho O órgão vai se abrir Vai aparecer uma porta E lá no fundo, ó, pai do Alux Chegando lá, vai ter uma cutscene, bem legal ela, vou deixar passar Nessa cutscene, várias coisas vão ser reveladas Então, por favor, prestem atenção O pai do Alux vai dizer pra ele que, realmente Ele nunca esteve no exército Que ele estava louco E que as medalhas de... Aliás, as plaquinhas de... Ah, cara, que o pessoal do exército escreve o nome Não sei explicar muito bem Na verdade, não é do Alux, isso é do pai dele Ele foi treinado bastante tempo Depois que ele matou o Josh Ele vai mostrar um anel pro Alux O Alux vai se recordar de alguma coisa Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Alux, esses são minhas Eu sou um soldado Como você queria Alux, você está no hospital Eu sei Eu estava morto no battle Não, hospital mental Você está lá desde o exército Não, isso não é verdade Eu sou um soldado Eu proteger as pessoas Nós tivemos que levar você lá Depois da noite Depois que eu dei seu irmão isso O que é essa coisa? O que você fez? Onde está o Joshua? Não 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 Pois é O Paramed Red Vai matar o pai do Alux Na minha opinião A situação mais legal do jogo Não é essa dele E sacando o coitado do velho Porém Depois que ele está partindo ao meio Achei que ficou bem legal Bem interessante O incrível é que o Paramed Red Realmente não faz nada pra gente Mas o objetivo dele Na verdade é punir os que não concretizaram A tradição de matar seus filhos Que no caso foi a mãe E o pai do Alux Cara, ficou muito legal As costelas e tal Até as genitárias ficaram legais Aqui do lado direito vai ter esse remédio Galera, agora sim A gente está entrando na parte final do vídeo Pra gente zerar agora 4, 5 vídeos no máximo Talvez a gente já consiga Espero que sim E acredito que sim Simplesmente vamos descer as escadas Antes de vocês irem para a direita Vamos passar ali atrás Pro lado esquerdo A gente vai ter que pegar uma roupa Porque ali pra frente vai ter alguns canos Soltando alguns gases e tal E realmente com esses canos Não vai ter como a gente passar O Alux vai perder vida Morrendo intoxicado Então O jeito é usar essa roupa aqui por enquanto Vai estar acontecendo bem legal agora A conversa do Alux Ah, para abrir a porta É só apertar o botãozinho do lado O que você está investigation into a sala? Eu gostaria de fazer um trabalho, soldado. Eu amo o que eu faço. Fixing coisas é meu herói. Mas agora, eu tenho uma direção. É importante saber quem você é. Você está bem? É muito bom. Ah galera, só uma coisinha Os vídeos estão ficando mal editados Porque realmente meu Movie Maker Está dando alguns problemas Eu aperto o play Ele trava do nada, é bem complicado Meu amigo André também estava tendo esses problemas Eu ainda não perguntei para ele o que está acontecendo Ah, que droga velho Alguém do blog está mandando esses sons emoticons O cara deve ser um animal Mas tranquilo, vamos voltar aqui Então assim, o Alex vai estar sendo arrastado Parecido com a primeira cena do game Ele estava sendo levado pela maca no hospital Ele vai acordar, ele vai se deparar com a juíza E ela vai começar a contar um pouquinho da história da cidade Sobre a família do Alex E sobre ele e o Josh Ou Joshua, como preferido Eu encontrei a El Mas eu não sei o que aconteceu Eu estou desculpa Eu estou desculpa também Eu estou desculpa Você tentou muito de criar uma criança Para instalar suas valores em ela Você quer que ela seja sua própria pessoa Mas você esperou que ela sempre lembra o que é importante A família A família é a coisa mais importante, Alex Eu faria qualquer coisa para proteger elas Isso é o que eu vou dizer Isso é o que eu vou dizer Quando eu fui explicar a questão do game Ficou um pouco deficiente Deixando a desejar em várias partes Porém agora vai ficar bem autoexplicativo os vídeos Então é isso aí pessoal No próximo vídeo a gente se vê Avaliem, comentem Adicionem aos favoritos que eu realmente gostou E se inscrevam no meu canal Se não for pedir muito Obrigado Até o próximo Falou Abraço Abraço as a small sacrifice our children once every 15 years